Será que homem só gosta de mulher assim? Fatal. Depende, né, Luísa? Você não vê? Eu sou uma mulherasso. Mas eu, eu faço um tremendo sucesso assim com um certo tipo de homem. Já você, que é do tipo mignon, você vai fazer sucesso com outro tipo de homem, entendeu? Ah, tá. Eu vou esperando ser a última que morre, né, Luísa? Fica esperando que um dia você vai encontrar o seu par e ver uma linda história de aborto. Deixa eu ver, Luísa, que eu tô atrasada. Tchau. Opa, desculpa! Garota, compra um óculos! Como eu sei o que eu fiz pra essa menina, ela parece que tem uma implicância comigo. Quem procurar acha, garota? E essa garota é diferente, Ériclis. Ela tem um mistério, entende? E ao mesmo tempo é tão sincera, tão direta. Se eu fosse você, eu desconfiava dessa sinceridade toda. Ih, você tá amargo, hein, cara? Ah. Deixa pra lá, Dara. Desculpa, velho. Mas vem cá. E a Melissa? Vocês têm se falado? Cara, eu acho que seu caso com a Cassandra é o único amor por correspondência que dá certo. Melissa me escreveu uma vez, me escreveu duas vezes, mas depois, ó, sumiu. E eu também não vou ficar esperando ela a vida inteira, né? Pelo jeito nem quer. Sabe o que que é? É que ela não tem muita sorte com mulher. Eu já ouvi isso hoje. Não, não, não. Sério. É que ao mesmo tempo que elas são maravilhosas, elas são tão complicadas. Você não acha, não? Olha, Dado, eu não tenho muita experiência com isso, não, mas pelo que eu aprendi nos últimos meses, eu acho que eu tenho que concordar com você. Tá legal. Bem, eu vou dar minha aulinha, cara. Tá bom. Depois a gente se fala. Tá bom. Tchau. Alva! Espera aí! Alva! Nossa, aquele creme fez muito bem pra sua pele, hein? Como é que você tá linda. Você disse que a gente só ia se ver amanhã porque... Eu disse? Você tem certeza? Ah! Claro, a gente acabou de se falar lá na sauna. Na sauna? Ah, é. É mesmo. Bom, eu já tava de saída. Amanhã a gente se vê. Espera aí. Alva! Alva! Pode trabalhar um pouquinho. Vamos fazer? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, querido! Oi! Oi! E eu é que te pergunto. Qual é a tua? Bem, uma hora tá super nega, a outra vem fingindo que não conhece? As grosserias que você me falou hoje cedo ainda estão aqui nos meus ouvidos, tá sabendo? Vamos lá! Vamos lá! Meu Deus! Vai começar tudo de novo. Eu não acredito. Vamos lá! Beleza! Vamos lá! Eu sabia que era você brincar. Eu sabia. Brincadeirinha. As grosserias que fizeram comigo. As reações das pessoas só podia ser você, claro. E só agora você descobriu isso. Olha, me deu um trabalho, menina, mas foi muito engraçado. Não é justo, Brincadeira. Não é justo. Não é justo você fazer isso comigo. Você não tem pena de mim. Por favor, Brincadeira, não faz isso comigo. Não é justo? Por que, irmãzinha querida? Esse nosso joguinho sempre foi tão divertido? Esse joguinho... Eu não. Eu... Eu... Eu...